Música Nomes notáveis aqui na TV Caras e hoje com uma convidada muito especial, a doutora Alessandra Gazola, médica e empresária. A empresária é o lado que nós vamos explorar mais hoje aqui na nossa conversa, porque ela tem, além de uma história de vida incrível, é uma empreendedora visionária. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez e obrigada pela participação de poder contar aí a nossa jornada até o consumidor final, que é o nosso paciente, que é visto como um todo. Doutora, nós vamos chegar lá, mas eu quero começar pelo começo dessa jornada, a origem, como a doutora Alessandra chegou na medicina. A doutora Alessandra era paciente. Conta um pouco dessa história que é inspiradora, enriquecedora para a gente. Exatamente. É por isso que o caminho inverso do empreendedorismo, eu digo. Eu nasci paciente, eu nasci com uma patologia chamada pé torto congênito bilateral. Para quem não sabe, é a criança que nasce com os pezinhos mal formados. E a partir de então eu já saí do hospital congesso e fiz 12 cirurgias em todo o passar da minha infância. Então minha convivência foi hospitalar. A gente até brincava, né? Quando eu entrei na faculdade, os meus pais falavam, ah, seu pai é médico? Eu falava, não, eu era paciente mesmo. E aquilo eu fui aprendendo a entender como é que era o trabalho médico, como é que era a compaixão, como é que era a paixão do médico pelo paciente. A infância inteira crescendo vendo aquilo foi apaixonante para mim. E aí a senhora optou pela medicina e por que não ortopedista? A doutora Alessandra é cardiologista, uma das mais renomadas desse país, tem um amplo currículo, tem uma clínica totalmente diferenciada que daqui a pouco ela vai contar para a gente, mas fala da escolha pela cardiologia. Eu entrei mesmo na faculdade achando que ia fazer ortopedia, até pela convivência da infância. No entanto, quando chegava um paciente novo, eu sempre a escutava, né? Eu escutava o som do coração que muitos colegas não ouviam. E aquilo foi me cativando, foi chamando a atenção, foi me conquistando, né? Como eu venho falando ao longo da vida. Porque você tem que amar muito o que você faz. Quando você faz com amor, você não trabalha, né? E aí a senhora foi para a cardiologia, passou por alguns hospitais referência, está sempre nos congressos, também trabalha na área de diagnóstico, não é isso? Isso, exatamente. Do coração. Fala um pouco da sua formação, das suas especializações. Eu me formei fora de São Paulo, retornei a São Paulo, entrei direto na cardiologia. Falo que eu tive um grande triunfo, né? Que foi ter passado grávida, com uma barriga de sete meses, no INCOR, né? Que é uma instituição de ensino a nível mundial, de referência. É super difícil de entrar e eu consegui essa nobreza, costumo dizer isso, porque no momento que eu entrei na instituição, eu não parei em momento algum. Então, para amamentar, meu marido continuava, né? Levar a minha pequena lá para fazer as mamadas de intervalo e foi tudo bem, graças a Deus. Lá no INCOR eu aprendi muito. Eu digo que hoje eu não seria um terço da pessoa que sou profissional se eu não tivesse passado naquela instituição. Histórias maravilhosas, professores fantásticos. Ali eu vi que ver o paciente como um todo faz toda a diferença. E não é ver corrido, é ver com atenção aos detalhes, né? Porque nós não somos só coração. Nós temos uma mente, nós somos sistêmicos, tem que ter cuidado com os olhos, com os rins, com o pulmão. Então, isso tudo foi mudando a minha visão, já desde pequenininha como paciente, mas também da forma de aplicar na cardiologia. Essa era a minha próxima pergunta. Se a sua experiência como paciente te ajudou a formatar um modelo de medicina diferente, que é a G2 Health, a G2 Health Medicina Integrada em São Paulo. É um modelo totalmente diferenciado. Daqui a pouco a doutora Alessandra conta para a gente. Mas a sua experiência pessoal influenciou nisso? Total. Total. É claro que com a experiência que eu tive numa chefia de um hospital, de um pronto-socorro de cardiologia, aqui em São Paulo, ali na Avenida Paulista, fez com que eu conseguisse entender como eu poderia ajudar esse paciente. Porque eu lembro das dificuldades da minha mãe, né? De levar em um lugar para fazer um raio-x, depois levar em outro lugar para fazer uma fisioterapia, depois levar em outro lugar para poder passar no médico. Aquilo demanda muito tempo, né? Demanda muito sofrimento. Então, eu acabei conseguindo fazer tudo num lugar só. Eu percebi que as coisas não se comunicam. No entanto, a prioridade é o paciente. A gente precisa levar isso em consideração. Infelizmente, a medicina tradicional acaba não enxergando o paciente como um todo. E a pessoa fica de um lado para o outro para resolver algo que poderia ser otimizado isso, né? Principalmente hoje em dia, na vida corrida que nós temos, principalmente nos grandes centros, e aí veio a ideia do empreendedorismo, uma clínica diferenciada. Mesmo se tratando de hospitais de referência do nosso país, eles não conseguem fazer esse envolvimento do paciente, né? Ou seja, Deus o livre, né? A gente tem um paciente que descobriu que tem um câncer. Ele precisa ser avaliado para operar. Mas ele faz uma saga, ele faz um caminho, um percurso muito longo, sendo que pode ser feito tudo em um único lugar. E foi com essa visão que eu montei a G2 Health, medicina integrada. Inclusive o coração, né? Que é uma situação de risco total. Não pode esperar muito tempo para fechar esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Os primeiros socorros até. Sim, sim. O coração, nesse caso de um paciente oncológico, ele é visto de uma forma necessária e rápida para ser liberado para cirurgia, para ser retirado daquele câncer. E também é analisado a função do coração com uma tecnologia nova que nós temos na G2 Health, que é o strain cardíaco, para o paciente ter um acompanhamento quimioterápico, que é muito importante. Eu já vou chegar nessa tecnologia que, inclusive, eu vou lá experimentar. A doutora Alessandra sempre trazendo coisas novas. Esse equipamento realmente é revolucionário. Mas conta um pouco da experiência na G2, a consulta, onde o paciente passa com a doutora Alessandra, ele consegue fazer os exames, já ter ali um diagnóstico fechado, né? E também as outras especialidades que são agregadas nessa consulta, nesse acompanhamento já. muitas vezes em uma única ida à clínica, a pessoa já sai ali, consulta exames e o tratamento instituído. Salatiel, você falou a palavra exata, experiência. Passar na G2 Health é ter uma experiência. É ter uma experiência humanizada. É ter uma experiência com praticidade e qualidade, porque tem excelentes profissionais, com excelente formação de doutorado, cursos foras e tudo mais a nível de Harvard, tá? Desde a entrada, eu tenho cuidado da abertura da porta, porque é pesada, né? Todo mundo que consegue abrir, especialmente os idosos, o cheiro da clínica. O chá que a gente só encontra lá, até esperar na G2 Health. Exatamente. É bom, você chega, você chega, aí já vem uma moça lá com algumas opções, um chá, uma maçã. Gente, é tanto carinho, é tanto cuidado. Aí daqui a pouco chega a doutora Alessandra, mas já estava tão bem aqui. É muito, é uma experiência mesmo. É uma experiência. Sim, muito acolhedora. E é nessa experiência que eu sempre trago no meu tratamento, né? É como se fosse você, é como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu pai. Então, isso faz toda a diferença, porque não é só mais um cliente, como você fala hoje, né? É uma pessoa que ela tem uma dor, que ela tem um problema, e isso precisa ser resolvido como um todo, né? De uma forma geral. Quando o paciente consegue fazer o agendamento comigo, no momento da consulta, depois da anamnese, do exame físico, sequencialmente eu já começo a fazer os exames. E isso não é um desenho, é um desenho que eu montei, mas hoje não só sou eu que executo na clínica, né? Nós temos outros dois colegas maravilhosos que conseguem fazer esse perfil de atendimento. Então, após a consulta, ele faz o eletro, faz o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, faz o teste ergométrico da esteira, né? E por ali, se for necessário, se tiver um diabetes, um sobrepeso, uma doença psíquica, mental, a gente tem endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, psicóloga, tem pneumologista, tem a nossa ginecologista, a nossa dermatologista. E eu consegui realizar um sonho. Na mudança da G2 para o ambiente maior, eu consegui integrar a reabilitação física. Que é um centro, assim, com profissionais altamente qualificados, reabilitação física para várias necessidades dos pacientes, inclusive, reabilitação pós-COVID, né? Exatamente. Reabilitação pós-COVID, pós-infarto, se você tem um marca-passo, um estente, um parques, um problema ortopédico, como eu, esse centro de reabilitação fica um médico acompanhando o exercício, focado para aquele paciente se recuperar, junto com o fisioterapeuta e junto com o preparador físico. Os resultados são maravilhosos, é fantástico. O que você está achando do nosso programa? Eu fiz uma pausa para aquele café, nossa entrevista continua já já. Enquanto eu tomo meu café, Igarassu, preste atenção nesse filme. E aí 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 E aquele equipamento? Agora conta do equipamento que a gente deita lá, coloca esse equipamento e ele trabalha a sua musculatura, é algo fantástico, é tecnologia. É tecnologia. E é uma tecnologia voltada para a estética. Também? Só que a minha visão é reabilitação. Hoje a Care Medicina, que é a nossa parceira da G2, que tem essa característica, essa qualificação para executar o fechamento do paciente, essa máquina vem a agregar, ela vem a somar. Quando bem indicado, o resultado também é maravilhoso, porque você citou aqui o pós-Covid, é onde o paciente perde muita massa muscular, ele emagrece bastante, fica frágil, e essa máquina tem a capacidade de aumentar a massa muscular. E além de aumentar, ela também fortalece aquela fibra muscular, aquilo que faz toda a diferença. Então, é como se você fizesse 20 mil abdominais em 30 minutos, em dolor, deitado, com relaxamento muscular, sem sequela, né? Diferente de outras tecnologias que são aplicadas, porque é um aparelho que executa a sua função através de ondas eletromagnéticas. Espetacular. A G2 hoje, ela, são duas unidades? Isso, são duas unidades. Onde ficam essas unidades? As duas unidades são muito próximas, né? Porque é muito sucesso, tem que expandir para atender muita gente. Exatamente. Com o fechamento, né, da reabilitação, que foi a conclusão do meu sonho, ainda faltavam algumas áreas, como a oftalmologia. Então, a gente conseguiu montar um centro oftalmológico na unidade da Teixeira da Silva, né? Além de outras especialidades que complementam ali naquele espaço. Então, os dois espaços mantêm a mesma linha de raciocínio de medicina integrada para saúde e bem-estar. Um na Teixeira da Silva e o outro... E o outro na Cicinato Braga, ali na frente do Shopping Pátio Paulista. O atendimento, além de todo esse acolhimento, de tudo o que vocês proporcionam, também é possível algo personalizado em horários alternativos, que também faz uma diferença hoje em dia. Sim. Na vida de muitas pessoas que não têm tanta disponibilidade para cuidar da saúde, né? Sempre a saúde fica em segundo plano, a empresa, os outros compromissos vêm primeiro. Fala um pouco disso, do que vocês dispõem de diferencial nesse sentido. Um dos nossos grandes diferenciais, e com isso eu consigo atingir o grande público dos empresários, né? É que o horário inicia das 7 horas da manhã, com disponibilidade de fazer laboratório, ultrassom, além das consultas médicas, né? E termina às 22 horas. Então imagina você passar numa sexta-feira, às 20 horas, para terminar uma consulta, às 22 horas, no cardiologista. É típico paulistano. É o que precisa. Estamos na maior cidade do país, onde se movimenta muito, onde tem muito estresse, né? Onde tudo acontece em 24 horas. E essa adaptação da clínica foi formidável, porque essas pessoas passam comigo, só agradecem essa disponibilidade de poder cuidar da saúde num horário fora do seu trabalho. Doutora, e os empresários, homens e mulheres de negócios que vêm a São Paulo, trabalham durante o dia, à noite, passam lá na doutora Alessandra, porque nem todo mundo, principalmente em outros estados, tem acesso a uma medicina de ponta, um atendimento diferenciado. Então, vindo a São Paulo, já passa lá, já faz a sua consulta, o seu check-up. Temos vários pacientes de fora, norte, nordeste, sul e sudeste do país, e que quando, além do que é necessário, dentro da G2, se for o caso, algum exame de alta complexidade, a nível hospitalar, nós temos uma funcionária que faz esse agendamento para ser o mais rápido possível para esse paciente que está fora da cidade. Excelente. Nós teríamos muito mais assunto, muito mais novidades, coisas boas para falar da G2, mas agora o nosso tempo está acabando. Doutora, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço sempre, mais uma vez. Me encanta sempre você estar participando da nossa história, né, Salatiel? Você começou conosco, desde lá do início, viu todo o crescimento, isso é gratificante. Por isso que ela está aqui, porque eu conheço, eu confio. Muito obrigado a você pela companhia, e as redes sociais, o site da G2 estão aqui, na sua tela, para você entrar em contato. Eu espero você próxima semana para mais um bate-papo com um nome notável. para mais um bate-papo. E aí para mais um bate-papo. para mais um bate-papo.